O local mudou, mas o espetáculo permanece o mesmo. Atacadistas e outros compradores chegaram na madrugada desta quinta-feira ao novo mercado de Tóquio, dias após o fechamento do mítico Tsukiji. Os primeiros leilões do mercado Toyosu também atraíram vários jornalistas que observaram grandes atuns alinhados no chão, os gritos dos compradores e todo o ritual dos leilões de peixe, como ocorria no Tsukiji, exceto por algumas novidades. Os boxes cobertos e limpos do Toyosu contrastam com os do antigo mercado, cujas instalações estavam expostas ao tempo e onde persistiam técnicas ancestrais. No Toyosu, a técnica moderna vai garantir supostamente uma higiene excelente, mas com ela deve desaparecer grande parte do conhecimento herdado em quatro séculos de mercado de atum, o primeiro em Nihonbashi e depois no Tsukiji. A governadora de Tóquio, Yuriko Koiki, prometeu escutar os vendedores instalados no Toyosu, que já assinalaram alguns problemas, como o difícil trânsito para chegar ao novo mercado e a falta de estacionamento para os caminhões, entre outros. Os comerciantes temem ainda alagamentos com águas subterrâneas contaminadas, já que o mercado está sobre um aterro no mar onde já funcionou uma fábrica de gás. Além das peixarias, a mudança também afetou vendedores de frutas e vegetais do Tsukiji. Obrigado. 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 Obrigado.